Como ganhar dinheiro com o metaverso? Nesse breve vídeo estarei repassando aqui para vocês algumas ideias. Fica até o final que isto é bem interessante no meu modo de ver aí e isso pode ajudar bastante gente. Quem sabe ganhar dinheiro rápido ou pensando também a longo prazo, a médio prazo, né? Tem de várias opções aí que você pode estar vendo o que fica melhor para você. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, não sou nenhum especialista. Basicamente eu peguei aí, vi vários vídeos onde captei ali, fiz um resumo disso e estarei repassando aqui para vocês. Então primeiramente relacionado aí ao que eu não tinha pensado, até porque eu não invisto nisso ainda, né? Nunca investi, que são as ações. Por exemplo, o metaverso vai precisar aí de toda uma estrutura por trás disso. Por exemplo, 5G e outras coisas ali relacionadas. Então deixarei na descrição desse vídeo algumas ações que eu busquei informações aí, não na verdade no vídeo do Economista Sincero. Se você quiser depois ver o vídeo completo que ele fala ali melhor sobre as ações e tal, deixarei na descrição desse vídeo. Essa é a primeira ideia, tá? A segunda que também, no meu modo de ver aí, talvez seja os rendimentos, claro que são maiores, mas os riscos também são maiores. E pode ser mais rápido. O que está acontecendo aí é as criptomoedas, que normalmente aí, normalmente não, tem muitas moedas surgindo. E algumas aí, no caso, até eu estava olhando antes ali, na semana valorizou 400%, no dia 20%, 30%, 40%. Então você pode estar dando uma estudada sobre criptomoedas. Deixarei também um link onde tem ali do site CoinMarketCap uma lista de várias criptomoedas relacionadas aí ao metaverso. Que você pode dar uma analisada, ver se vale a pena investir. Isso aqui é algo que eu invisto. Tem muitas moedas aí que valorizaram bastante nesses últimos dias. Hoje eu entrei um pouquinho ali, sempre eu compro pouca coisa, né? A Bloctopia, recentemente aí, Manar de Centraland valorizou bastante. Descend, Descend teve um investimento aí do banco Soft, SoftBank, um dos principais bancos do mundo. Está investindo uma grana aí no Descend, que já teve uma valorização legal ali atualmente. Está cotado aí 4 dólares e 30 centavos. E tem muitas moedas ali que estão valorizando bastante. Risco alto também, né? Então tem que analisar bem, estudar, ver onde você coloca o teu investimento, né? Se vale a pena ou não, qual que é o risco, se você pode esperar um bom tempo. Outra opção aí que também vi aqui no YouTube, está surgindo agora a Cripto Social. Que está relacionado ali a metaverso, DeFi, NFT. E acaba sendo interessante. No caso aí que é a Torun, deixarei também o link na descrição desse vídeo. A Torun ali tem a moeda. A XTM no momento aí está sendo cotada a 2 dólares e 30 centavos. A última vez que eu vi, agora há pouco. E há um mês atrás estava a 8 centavos. De 8 centavos para 2,30 hoje. Olha só que valorização incrível e tudo. Claro que tem que analisar, talvez seja o momento agora da entrada ou não. Tem que ver, né? Porque é tudo risco altíssimo, né? Há um mês atrás, se a gente soubesse disso, né? 8 centavos, agora está 2,30. Quem sabe pode continuar valorizando, pode ter correções. Então, quanto mais você estudar, melhores as suas chances, tá? Outra opção aí que, na verdade, isto é um mundo de oportunidades que vão acabar surgindo. Porque é um novo universo que vai ser criado. Ah, se isso realmente vai acontecer ou se vai demorar muito, a gente já tem que começar a tentar aproveitar aí as oportunidades. Porque quando chega daí, às vezes, pode ser um pouco tarde e tal, né? Quanto antes, às vezes, a gente começar a olhar para isso, pega as maiores oportunidades e as empresas, os bancos estão investindo nisso, né? Como o exemplo aí do SoftBank, que investiu. Agora eu não vou saber o valor exato ali que não descende, mas as coisas estão acontecendo. E também o Facebook, que deu agora essa... Fez as pessoas olharem mais para isso, tá? Então, informação é algo que também você pode estar ganhando dinheiro. No caso aí, no momento, eu estou passando uma informação para vocês, né? Você também pode virar aí um especialista NFT, tá? Blockchain, porque tudo vai estar meio relacionado ali. Tem tanta coisa que vai acabar surgindo, que é bom, né? Pega aí, uma hora por dia, comece a estudar sobre isso. Comece, você vai entendendo cada vez mais e você vai encontrando oportunidades, né? Que vão surgindo. Uma hora por dia, se você estuda aí uma semana, um mês, você vai estar à frente aí de milhares, né? Grande porcentagem das pessoas que nem têm ideia ainda o que é o metaverso. Então, quanto mais você estudar, maiores vão ser aí as suas chances para aproveitar essa... Quem sabe aí que seja uma grande tendência do futuro ou do presente já. Basicamente é isso, pessoal. Ações, cripto... Ações deixarei na descrição. Cripto também deixarei a lista ali que você faz uma análise, um estudo. Aí também tem a cripto social que está surgindo, que é a XTM, que é uma criptomoeda, um cripto social ali que já está... Fala ali questão de avatar, tal, para você criar. É tudo muito novo que às vezes a gente não consegue entender, mas é uma tendência. Então, a gente já tem que estar ficando de olho aberto, tá? Informação. Quanto mais você buscar, mais você também pode estar repassando. Comecei a pensar sobre isso. Sobre o que eu iria falar aqui no vídeo. Aí você começa a buscar oportunidades e as ideias vão vindo. Eu pensei, no Facebook já tem um grupo lá de metaverso Brasil? Não. Daí, ó, pode criar um grupo no Facebook. Você pode criar uma página relacionada a metaverso. Tanta coisa que vai surgindo de ideia. O importante é você estar tentando estar aí por dentro do que está acontecendo, que as coisas vão acontecendo. Basicamente é isso. Valeu. Não queria deixar o vídeo muito longo. A ideia era três minutos, mas não tem como. Grosete aí. Valeu, galera. Um grande abraço. Um grande abraço.